Salve pessoal rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, vamos falar de United e Tottenham, o United quer um ponta, que surpresa né, o United corrigiu muito, zaga e meio campo e agora quer fortalecer o ataque, quem poderia prever isso né, e o Tottenham colocou o Kuti Romero no mercado, o United queria fazer uma proposta pelo Romero, de verdade cara, eu não sei porque os jornalistas conectam os grandes jogadores do Tottenham com qualquer clube inglês, eu não sei porque, brother, ou o Daniel Levy não vende, ou ele coloca um preço que ninguém vai pagar, simples, entendeu, eu até imagino o Romero saindo do Tottenham, mas pra fora da Inglaterra, aí se especulou o PSG, Real Madrid, vamos falar sobre isso também, belezinha, e o preço aí do Kuti Romero, deixa o like e se inscreve no canal, dá aquela força rapaziada, amanhã volta hein, o melhor reserva da Premier, o melhor reserva da Premier, e a bola da vez dos pontas, quem vai ser a bola da vez dos pontas, conteúdo exclusivo para membros, tem a opção aí pelo YouTube, e também tem a opção via Pix, pra você ver ó, eu gravei esse vídeo, antes do vídeo do Fabrício Romano, falando que United vai buscar pontas, esse carinha aqui vai ser a bola da vez dos pontas, quer saber quem é? Seja membro, tem a opção aí pelo YouTube, e também a opção via Pix, aí na descrição, belezinha, qualquer dúvida sobre via Pix, entre em contato comigo pelo Instagram, a gente desenrola alguma coisa. Rapaziada, ó, lancei aí, hoje ó, avaliação final da janela dos clubes da Premier League, 42 minutos analisando todos os clubes, a janela de todos os clubes da Premier League, belezinha? Clica aí no canal, dá uma olhada nesse vídeo, tá muito punk, muito elogiado, agradeço demais, belezinha? Vamos lá rapaziada, o plano do United é contratar um defensor, meio campo e um ponta, uau, que jornalista, né? Um clube vai olhar todos os setores do campo, uau, mas enfim rapaziada, vou me basear pelo Fabrício Romano, e ele falou que o United vai olhar pro mercado de pontas na próxima janela, previsível. É a temporada que o Rashford tem que se provar, é a temporada que o Anthony precisa mostrar alguma coisa, e obviamente o Garnasch e o Diablo são os pontos aí pro futuro do United. Mas, e o Rashford? E o Anthony? Esses caras precisam render, esses caras precisam vingar. Se esses caras não vingar, o United vai ter que fortalecer a posição. Isso é óbvio, isso é óbvio, não precisa ser jornalista pra cobrir, e eu tinha comentado isso, principalmente quando vinha se negociando o Gart, e depois do Gart, eu falei, rapaziada, o Ash Wolf, depois que ele fortaleceu o meio campo e a zaga, ele vai olhar pro ataque. Vai olhar pro ataque. E é um ponto que o Ten Hag, como treinador, precisa melhorar, porque, gente, de verdade, se o United, contra o Brighton, se o United toma decisões melhores ofensivas, teria ganho o jogo. Contra o Liverpool, foi aquele negócio que ele não tático, né? Mas, contra o Brighton, não pode tanta decisão errada, tanto passe errado. E, obviamente, outra coisa, rapaziada, o United espera que Zirks e Hoyland também entreguem um pouco mais, né? Em relação ao Eze, gente, ó, aí, ó, vamos lá. Eze, aí saiu aqui que o United teve discussões com o Adam Wharton, o Hayden Hackney. Gente, Adam Wharton, Eze, até o Maldinho Inglês, o Brent White. Gente, são os jogadores, são os marque names, são os grandes nomes hoje do mercado da Premier League. Não é só o United que vai estar de olho, vai ser todos os times aí. O City vai estar de olho, o Arsenal pode estar de olho, o Liverpool pode estar de olho. Gente, todo mundo vai estar de olho nesses nomes. Por isso que eu achei, lembra que eu falei do Odobé? Quando o Tottenham foi lá e pegou o Odobé, ali é a visão. Quando você pega o Odobé, quando você pega, ó, esse carinha aqui, ó, a bola da veia dos pontas. Quer saber quem é? Seja membro. Entende? Esses grandes nomes, eu já expliquei, é óbvio que vai estar no mercado, vai ter gente de olho nele. Entende? Em relação ao Eze, gente, é um negócio muito complicado. Eu vou deixar esse vídeo na descrição, ó. Por que não o Eze? Nesse vídeo eu explico muito bem a questão da multa dele. Muito do Eze é a multa alta, é um preço que eu acho até caro, e muito da multa tem que ser pago à vista. E, mano, pra fair play financeiro isso machuca, velho. Machuca que é uma delícia. Entende? Então, eu vou deixar esse vídeo aqui, eu explico bem direitinho a situação da multa do Eze. Como ela é feita, como é o mecanismo. Por exemplo, o Crystal Palace, ele consegue colocar certos mecanismos em contratos que é muito louco. Por exemplo, eu lembro quando o Olyse, ó, o Olyse deu a preferência pro Bayern. O Bayern passou uma semana, dez dias, uma semana praticamente, só discutindo esses mecanismos da cláusula com o Palace. É um negócio complicado, deposita ali, parcelamento, é um pesadelo, entende? Então, eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição. Então, gente, o Aldon Wharton, o Reckney, vai ser nomes que vão ser monitorados. O Reckney é um moleque com muito potencial, que ainda precisa melhorar. E o Aldon Wharton, gente? Esse aqui, esse aqui o BCzinho cantou há muito tempo. Quando ele pisou na Premier League, Superstar. Mas precisa melhorar, precisa desenvolver, precisa jogar. Entende? O Aldon Wharton é Superstar Potential. É um Elite Talent. E vocês me conhecem, quem acompanha o canal há mais de seis meses sabe. Quando o BCzinho fala Elite Talent... Esquece, my friend. O Aldon Wharton é um Elite Talent. É um Elite Talent, belezinha? Cara, tipo assim... Enfim, né? O Brent White, obviamente, o United tem esse amor aí imperdível por ele, né? Vai continuar monitorando. E também sai essa especulação aqui desse Payo Canales. Eu não conheço. Eu não conheço o Payo Canales. E o Juan Luz Sanchez, né? Saiu da imprensa lá de Sevilha. ABC de Sevilha. Que o United fez contato com Sevilha pra ficar de olho no Juan Luz Sanchez. Rapaziada, o Juan Luz Sanchez, ele é um moleque com muita expectativa desde as categorias de base ali da Espanha. Real Madrid conhece ele. O Barcelona conhece ele. Os Scouts já conhecem ele. Só que ele é um moleque muito talentoso tecnicamente, tanto que ele vem jogando como meia. Jogou como 10. Jogou agora uns dois jogos atrás como todo campista. Tecnicamente falando, ele tem muito teto pra ser um lateral construtor. Vim por dentro. Você vê, tanto que os caras viram isso e já colocaram ele pra jogar de meio campo. Só que, parte defensiva tá muito longe. E a parte de tensidade pra uma Premier League tá muito longe. Se eu fosse usar o Juan Luz, ele ainda não tá pronto para um próximo passo. Não tá pronto. Agora, se o United quiser contratar ele pra ser um reserva... Agora, rapaziada... Se eu falar aqui, eu vou dar uma dica de quem é esse melhor reserva da Premier League. Então, enfim, ó... Ah, sim, porque... Pra bom entendedor, meia palavra basta. Vamos dizer assim, belezinha? Mas o Juan Luz, o Juan Luz, ele é um prospecto. Ele é um prospecto. Longe tá pronto. Muito técnico. Ainda precisa de uma veia mais defensiva. Precisa de uma veia um pouco mais de intensidade. Mas ele é um bom prospecto do futebol espanhol. Ele já vem sendo monitorado faz muito tempo. Não é surpreso aparecer especulação dele, não. Belezinha? Enfim, rapaziada... Ofertas são esperadas pelo Romero. Próximo verão, né? Quando ele apenas vai ter dois anos de contrato. Nesse verão, Real Madrid e United e PSG estavam interessados. Mas o Tottenham nem colocou um preço nele. Porque é a maneira que o Daniel Levy fala, né, rapaziada? Se eu colocar um preço, vocês não vão pagar. É basicamente isso, né? Ó, apenas dois anos de contrato. Quando o jornalista fala assim, ó, apenas vai ter dois anos de contrato, vixi... Em busca de um pix perdido, né, rapaziada? Vamos lá, rapaziada. O Gaston Edu, ele é um baita repórter argentino. Só que quem acompanha ele sabe que ele é muito conectado pelo lado do jogador. Jogador e o empresário do jogador. Ou seja, pra bom entendedor, a mesma palavra basta. Tá buscando a renovação. E ele tá merecendo. Ele merece um up no salário dele do Tottenham. Mas lembrando, tá, gente? O salário que o Christian Romero ganha hoje do Tottenham não é baixo. Até se você imaginar padrão time de Champions League... Deixa eu pegar aqui. Só pra efeito... Salário do Manchester City. Só pra efeito de... Ó, por exemplo. Ele ganha mais... Ele ganha mais que o Ake. Ele ganha pouco menos. Ó, o Rubem Dias ganha 180. O Romero ganha 165. Ele tá ganhando quase a mesma coisa do Ake. Quase do Akanji. O Guivardial. Aí você vê. Quando eu acho o Romero... Aqui não tá muito confirmado. Ver, sei lá, um Stones ganhando 250. Um Guivardial ganhando 200. O Romero, opa. Cadê o meu aumento, né? Mas, novamente, o salário que o Tottenham paga pro Romero não é baixo, tá? Lembrando, se o Rubem Dias ganha 180 mil libras por semana... E o Rubem Dias tá jogando Champions todo ano. O Romero, sem Champions, ganha 165. Entende? Então, o salário que o Romero ganha no Tottenham não é baixo. Merece um aumento? Merece. Merece. E, gente, o Romero não é barato. Ah, Real Madrid. Pode ser um nome que o Real Madrid pode visitar. PSG. Pode ser um nome que o PSG visite pra ser o sucessor do Marquinhos. Pode ser. Gente, o Romero é, pra mim, um dos melhores zagueiros do mundo. O problema do Romero é... Cabeça. E ele é doido da cabeça. Maldade. Às vezes o Romero é muito maldoso. E umas expulsão. O Tottenham, você pode botar, talvez, uns 4 a 6 pontos perdidos. Temporada passada que o Romero foi expulso. Acho que foi expulso nos dois jogos, não foi? Temporada. Eu lembro que ele foi expulso nos dois jogos. O que porra de Anjo Romero, rapaz? Vamos ver aqui. Eu acho que ele foi expulso nos dois jogos. Um eu lembro, velho. Cadê? Ué. Tá ficando doido? Não, tá aqui, ó. Um eu lembro. Pronto, ó. Contra o... O Chelsea. Eu achava que era dois jogos que ele deu uma empenada de expulsão. Hum... Contra aqui... Foi só esse mesmo. Na minha cabeça, era um jogo que ele deu umas empenadas por expulsão. Mas foi só um... Na minha cabeça, era dois. Mas foi só um jogo mesmo que ele prejudicou. E contra esse aqui, contra o Chelsea, ele deu uma empenada. Pra mim, é do Romero que ele é muito maldoso. E, às vezes, ele deixa o time na mão com essas expulsões bobas. Mas, ó, o Romero é um cara de personalidade. O Romero é um líder. É um cara que tem uma personalidade em campo imoral. O Romero é porque a gente fala pouco dele. Mas o Christian Romero, o Kutti Romero, pode ser considerado, sim, um zagueiro de elite. Pode, sim, ser considerado. Bola no pé, joga em linha alta. O Romero só não tem aquele passe tão progressivo. Por exemplo, aquele passe que um Schotterbeck tem, que um Mark Guerri tem. Tirando isso, o Romero é um zagueiro de elite. Cai muito bem no Real Madrid. Cai muito bem no PSG. Agora, mesmo faltando dois anos de contrato, o Romero ia ser caro. Hoje, pra mim, o preço do Romero seria de 80 a 90 milhões de euros. Obviamente, faltando dois anos de contrato, né? Entendeu? Dois anos de contrato. Belezinha? Tamo junto. Ah, outra coisa. O Daniel Levy não vai vender o Romero pra time inglês. Eu vou... Se o Daniel Levy vender o Romero pra time inglês, eu sorteio 50 reais no Pix pra quem comentar nesse vídeo. Belezinha? Pra time inglês. Se ele vender o Romero pra time inglês. Belezinha? Tamo junto. E aí, se Lat, turco racial, é legal. Obrigado.